Entre as coisas mais lindas que eu conheci, só reconheci suas cores belas, quando eu te vi. Entre as coisas bem-vindas que já recebi, eu reconheci minhas cores nela, então eu me vi. Está em cima com o céu e o ar, horas do dia, semanas, meses, anos, décadas e séculos milênios que vão passar. Água, mareia, põe estrelas no mar, praias, balsas, braços, cabos, mares, bufos e penínsulas e oceanos não vão secar. Entre as coisas lindas, onde você está? Onde você está? Hoje você está, as coisas tão mais lindas! Onde você está? Onde você está? Hoje você está nas coisas tão mais lindas Entre as coisas mais lindas que eu conheci Só reconheci suas cores belas quando eu te vi Entre as coisas bem-vindas que já recebi Eu reconheci minhas cores belas, então eu me vi Está em cima com o seu luar, hora do dia, semana, meses, anos, décadas E séculos bem-vindos que vão passar Água-maria com estrelas do mar Praia dos nossos braços, cabos, mares, bufos e penínsulares E oceanos que não vão secar E as coisas lindas são mais lindas Onde você está? Onde você está? Hoje você está nas coisas tão mais lindas Onde você está? Onde você está? Hoje você está nas coisas tão mais lindas